Tá chovendo? Ei, cuidado aí, cara. É roxa, azul, e essa é verde, pega a bola amarela, laranja essa, pega amarela, não, vermelha, laranja, azul, a amarela, cara, é verde, você tá de hora com a minha cara, né, Chico, você tá de hora com a minha cara, não, essa é azul, pega amarela, pega amarela, isso, muito bem, amarela, muito bem, cara, isso, você é muito inteligente, gente, você quer sair? Oi? 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 Ai, que é tão grande, hein?